Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista. A galera que me conhece há mais tempo, tem bastante gente nova no canal, então só para dar uma explicação, a galera que me conhece há mais tempo sabe que eu não sou de encher linguiça, então eu falo o que tem que dizer e, eventualmente, não tem tanta coisa para dizer aqui. Eu acho que a gente vai quebrar um recorde no IPO analisado de forma mais rápida da história do canal, tá? Basicamente, a empresa é a Eletromídia, ela tem ali a faixa indicativa com uma aqui do lado, a captação basicamente primária, 769, 770 milhões de reais e a gente tem ali um pequeno delta de 64 milhões de secundários, os passarinhos vão à loucura. 9 do 2 é a data do final do período de reserva, então tem que ficar atento a isso para quem tiver a coragem de entrar nisso daqui, vocês vão entender mais para frente. Basicamente, a companhia é uma companhia de media out of home, desculpa, é aquelas telinhas que ficam em elevador, onde passa tweet, notícia, informação e bababá, aquelas telas que ficam estáticas em ponto de ônibus, uma ou outra no metrô, aquelas telinhas dentro do metrô. Então, basicamente isso, super moderna a forma de publicidade. Em setembro de 2020, a gente tem impactando ali, o que eles chamam de impactando, aproximadamente 22 milhões de pessoas por dia. Então, basicamente, 6 milhões em transportes, 5 milhões em elevadores, 3 milhões em shoppings, 7 milhões em rua e 80 mil em aeroportos. Aí, a métrica disso, como foi tirado esse ponto, não acho nem que é o relevante, daqui para frente eu vou entrar em uma outra vertente ali, vocês vão entender. Ela está presente em 18 estados, como a gente consegue ver aí pelo mapinha, está só para ter uma noção da distribuição geográfica. No Brasil, aproximadamente 60 mil pontos de contato, o que significa 60 mil telinhas ou pontos daqueles táticos ou blá, blá, blá e 39 mil ativos digitais, o que significa aquelas telinhas que de fato ficam se movimentando com notícia nova e tal, aquelas de elevador e tal, etc. O que representa 84% aproximadamente do inventário disponível no Brasil. Então, eles dominam o mercado deles. E eles basicamente passam aquilo ali que eu falei, conteúdo somado à propaganda, à publicidade e por aí vai. A análise, como eu falei, vai ser bem rápida porque é um modelo de negócio, não faz qualquer sentido. E aí, que sentido? Seria super revolucionário você ter uma telinha que mexe, passa notícia, etc. Em um mundo onde a gente não tivesse cada pessoa, uma dessa dentro do bolso, que nada mais é do que o celular. Hoje em dia, assim, a gente vê que a gente vive num mundo de basicamente ninguém mais olha de fato para cima, para frente, para os outros, etc. Eu estou falando de um mundo, para não acharem que estou exagerando, que quando teve o lançamento do Pokémon GO, o joguinho lá de realidade aumentada do Pokémon, o Pokémon a gente teve uma rede aí de... uma cacetada de notícias, uma sequencial aí de autoridades preocupadas. Por quê? Porque tinha gente caindo em penhasco, tinha gente sendo atropelada, tinha gente não olhando para frente e se machucando, caindo em buraco, tropeçando, batendo e por aí vai, por causa de um joguinho. Então, assim, daí a gente tira uma ideia do quanto a gente não tem de fato observado, feito o panorama de o que tem em volta e aí a ideia acaba trabalhando negativamente para esse tipo de mídia fixada numa parede, fixada dentro de um elevador, etc e tal. Eu não lembro, por exemplo, da última vez que eu entrei no elevador e não estava com o celular na mão observando justamente o que estava no celular. Colocar conteúdo em elevador, ponto de ônibus, metrô e por aí vai, na minha visão, é queimar dinheiro, é tocar fogo em dinheiro. A única hora que talvez eu olhe para aquilo é caso a bateria do meu celular acabe no meio do caminho e eu não tenho o tablet do lado para poder utilizar para fazer esse tipo de... para de fato buscar conteúdo e por aí vai. Mais do que isso, as métricas que a gente tira desse tipo de serviço são minimamente... não são nem minimamente comparáveis com métricas que a gente tira de outros serviços de publicidade, como é o caso de Google, Facebook, Mosaico, Melios e por aí vai, que te dão um analytics ali no mínimo detalhe de quem é o teu cliente, com quem está anunciando, quantos cliques foram, quantas visualizações foram, quando eu tenho isso daí num ambiente aberto, assim, você tem zero dessa granularidade de todos os dados, tá? Mais do que isso, nesse uso de serviços como Google, YouTube, por aí vai, eu pago por clique, por venda, não um fixo, então faz muito mais sentido o meu gasto publicitário nesse tipo de operação do que numa operação mais abrangente como essa. Isso daqui, na minha visão, é basicamente uma zombie company, o que significa dizer que é uma companhia que ainda funciona por algum fenômeno mercadológico que não faz nenhum sentido, tá? Eu culpo os departamentos de marketing cansados, tá? Departamento de marketing que não tem propriamente aí um pensamento mais avançado ou desenvolvido e que pulveriza dinheiro sem discernimento e acaba acertando eventualmente em companhias como essa, tá? E eu digo isso por quê? Porque o econômico financeiro aqui ainda é sólido, incrivelmente, tá? Ao fazer o do Diligence, eu fiquei espantado como é que ainda tem empresa pagando por esse tipo de serviço, tá? Porque não faz qualquer sentido. O custo, o retorno por real que eu devo ter num serviço desse deve ser ridiculamente mínimo comparado com o que eu tenho em anúncio, em Facebook, Google e por aí vai, tá? Mas segue e aí a gente desconsidera os números negativos da pandemia porque eu não acho que é esse o ponto, tá? A receita líquida vinha crescendo ano a ano bem positivamente, entre 30% e 40%, então claramente muito positivo, lucro líquido com crescimento agressivo e o EBITDA com margens bem saudáveis, tá? Novamente eu venho a dizer, o modelo de negócio não faz qualquer sentido, tá? O resultado é aqui bem positivo na minha visão novamente causado por uma pulverização indiscriminada de verba de marketing feita pelos departamentos que olha, eu não sei o que que leva uma decisão numa reunião de marketing pra alocar capital nesse tipo de coisa, tá? Não obstante, eles querem enfiar mais dinheiro no mesmo modelo de negócio. Então assim, é até compreensível pelo resultado que a gente vê anualmente progredindo positivamente, então assim, vai que continua com um departamento de marketing jogando dinheiro na gente sem qualquer tipo de razão racional, né? Completamente insustentável, a meu ver, eu não tenho coragem de botar um real aqui, tá? E aí a gente vê os sócios confortáveis lá dentro, o que pra mim é a definição de dead man walking, de um cara morto que ainda caminha, tá? Porque isso daqui tá fadado aí numa direção que eu vejo como muito negativa. os recursos como dito em sua grande maioria ali pra ampliação desses carne publicitário que é botar tela estática ou não em lugares tendo a gente uma tela dentro do bolso que de fato mostra o que a gente quer ver quando a gente quer ver eu não dependo da boa vontade do cara botar o conteúdo que eu quero ver, tá? Então não faz qualquer sentido pra mim. A diluição é irrelevante, poderia ser 0% que ainda assim não faria sentido pra mim porque o modelo de negócio pra mim é falho, falho, falho. fez sentido tempos atrás hoje em dia faz zero devido a popularização de celular, tablet por aí vai, tá? Não preciso dizer acho que eu não colocaria um real nesse ativo o mercado que atende que eles atendem está fadado a desaparecer ou reduzir absurdamente a margem e eles vão ser engolidos no que se refere ali a verbo publicitária como jornais e revistas foram e a gente tem toda uma discussão hoje em dia com a Austrália Nova Zelândia com o Google inclusive justamente por causa desse sumiço de verbo publicitária pra jornal e revista eles vão ser engolidos aqui por Google Apple, etc como naturalmente deveria ser porque esse modelo de negócio não faz mais qualquer sentido, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram não trago a pessoa amada mas sempre tiro dúvida sem qualquer problema e vale lembrar no arroba investir com sim, né? E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe um grande abraço até a próxima análise E vale lembrar